E aí gente filé, descarrega caralho, pra, 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 e os fêmeos não botam ver Onde o F, me diz que desacredita, diz que estraga moleque, porão 300 por minuto que te deixarão maluco, foi tiro pra caralho, que acabou ficando surdo Uma ação de meia hora, fiz é mil 15 minutos moleque, enquadra e pega tudo A cena que foi concretizada e muito repercutiu Plano bem elaborado, rendeu oitocentos mil Pra cada um dos integrantes que estavam de fuzil E aceleraram a mil na fuga Acelera a duzentos, deixa eles comer fumaça O piloto de fuga, melhor que o Felipe Massa E se fosse filmado, a bilheteira esgotava Vai, esse time merece a taça De volta, de volta pra quebrada É só entocar os malotes Deixa a poeira abaixar porque nós estourou no norte Melhor gino inteligente do que contar com a sorte Pra não parar dentro do pote E agora, somente de balança pra contar nosso dinheiro Já comi tanta bandida espalhada no estado inteiro Porque hoje nós faz festa e os verdadeiro cola Chama o cu do sol de abói, nós paguem dólar A nossa ideia é construtiva e vai pra loucos e malucos E o Lelo, que esteu de paz no céu, pô Eu entro na parte dois, respire por alguns segundos E vem com nós cantando junto Vem, e vem com nós cantando junto Pra bater do tum, vai! Treze anos, tiro por minuto, foi sequência de babum Pode chamar o dois porque já era o águia um Treze anos por minuto, só no ventilador Foi tiro pra caralho E agora que não é o placenta, é muito menos o bihari Não tamo em Hollywood, a criação é de verdade Alta velocidade, nós falta um perseguição Metemos o Itaú e demos fuga de golfão E os crashs tava lotado e o gerente abriu o cofre Ação em um minuto, pegamos todos os malotes O alarme foi tocado, a polícia foi chamada No apoio, usou o cã e as três foram acionadas E na troca, tiro no placar, nós dez a zero E perderam, não admitiram, chamaram o reforço aéreo E o Zé me não botou fé e desacreditou Mas quando a guerra brotou, quando a guerra brotou Meu R15 assim cantou, patatá, tututum, patatá Vinte e quatro por quarenta e oito Radinha sonado na conexão Fogueteiro mandou avisar Que atracou o produto do bom E a maconha do bom team A atividade é no talento E o poeta bom caida Noventa e nove por cento E os irmãozinhos na caminhada Já ligou os braços fortes Que a fita já foi dada E hoje é dia de bote E o neguinho como tá Se liga meu mano que eu vou te falar Tá de cordão, tá de mochila Tá de rádio importando a cá Tá, 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 tá Oi, temos pistola Oi, temos a capa E os moleque é chapa É chapa, é chapa Quente a loja é vinte e quatro horas Caralho, hein? E é mais de cinco mil clientes Tamo fortemente amado Não venha bater de frente E se os veres me atracar Manda eles virem Mas nós vamos descarrega Braba, braba Ta, tá, 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 tá É o pente, 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 é o pente Qualité da praça Nois fuma, fuma até a vista ficar inchada Pegando fogo, tá toda avermelhada E com as meninas, nossa equipe é cobiçada Eu te apresento, centro, centro, centro A esquadrilha da fumaça Vem com a Marão Nois vai na brisa, brisa, brisa Da fumaça de chava Bola, acende, puxa, prende, passa Tá ligado? Nois é os pica da bagaça Então toma, 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 que é de graça Toma ali, toma ali, toma ali, toma ali, toma ali, que é de graça